Aí galera, robalo na hélice! Pessoal, eu fui desafiado a pescar um robalo com isca de hélice, certo? O robalo, tipicamente, o comportamento dele não combina muito com isca de hélice, mas eu já sabia que eu ia conseguir, justamente por conhecer um pouquinho da forma como ele se movimenta, como ele ataca, um pouquinho sobre isca artificial, você consegue juntar alguns elementos e falar que dá para pescar dessa forma. Porém, saiu muito mais fácil do que eu imaginava e eu acabei incrementando esse desafio com mais alguns detalhes. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nos ataques com isca de hélice do robalo, a primeira das iscas de hélice. E aí, só que não é roubado. Ah, escapou, era um cabeçudinho na hélice, pessoal. Ah, eu queria, ele queria, ele queria. Caia, filha, caia, 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 caia mesmo. Olha. Ai, eu acho que agora... Ah, escapou, cara. Não deu nem para saber o que é. Deu nem para saber o que era. Tomou linha doidada. De novo aqui, ó. Pegou aqui no meio. Vamos ver o que é. Eu acho que é cabeçudo. Ah, não. É um robalinho na hélice. Missão cumprida. Eu tenho que travar aqui meu molinete. Ah, eu falei que o robalo ia pegar na hélice e está aqui, ó. Oh, escapou. Está valendo, está valendo, está valendo. Foi bom que eu tenho tempo de jogar em outro. Então, eu tô falando. Tchau. Aí galera, roubá-lo na hélice Esse você só vê aqui Tirar com cuidado aqui Que isso é fino feito com uma agulha Triquezinho Sangrou um pouquinho Vai bebê Essa isca pessoal Eu já mostrei pra vocês aqui no canal Fiz a apresentação dela Vou deixar o card aqui no canto Depois se quiser você pode conferir Volta aí nessa parte do vídeo e vê O link direto pra essa isca Vou tentar pegar mais um Aí Só mais um triquezinho Epa Mais um roubalinho na hélice Mais um roubalinho na hélice Na hélice Na hélice Você pensa que ele só pega no stick Mas tá aí Trinquezinho e mais Tá valendo Não Sai daí É barracuda Se pegar na minha esquinha vai cortar a linha A isca que vocês viram aí fazendo essas capturas E alguns ataques perdidos Foi essa aqui É a Lucky Craft Bevy Prop Essa isca tem 5 centímetros E uma hélice pequena Então ela faz um barulhinho Certo Mas não é um estrondo Como seria o adequado pra tacunaré Por exemplo É um barulho suave Um rastro de bolhas Um barulho fininho E aí Por isso eu sabia que eu ia conseguir capturar Os roubalos dessa forma Certo Tá aqui ó Garatéia aberta Elas abriram várias vezes Tá Às vezes eu achei um peixinho maior Alguns que a gente não conseguiu filmar E aí abre com facilidade Tá Um enrosquinho também Abre com facilidade Porque isso que é muito pequena E por isso também a gente não conseguiu Fazer muitas capturas A isca já desloca Numa certa velocidade O roubalo vem Tenta fazer a sucção Mas são tipicamente peixes menores Que são os mais agressivos Mais explosivos Esse ponto Inclusive eu tô na mesma região Onde eu fiz aquelas capturas Que vocês acabaram de ver É mais peva Então tem a boca menor Uma sucção menor Se a gente tivesse achado Um cardume de flechinhas Provavelmente teria umas explosões Mais interessantes ainda Pra mostrar Isso vai ficar pra um vídeo futuro Que a gente já tem Mais ou menos Uma coisa em andamento Aí nesse sentido A segunda isca Que vocês vão ver agora Um popper E aí a gente conseguiu Primeiro ele veio Com garateias pequenas demais E aí eu consegui Fazê-la trabalhar Com essas aqui Pra conseguir as capturas No começo Eu só perdi Com as garateias pequenas demais Dá uma olhada nas imagens Eita quase E a pancada foi segura Pena que ele errou Eita Na hora que eu comecei A recolher mais rápido Opa, opa Entrou Olha Não é Ah, é o cabeçudinho No popper Charelete Opa, é o cabeçudinho Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto